Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Mostrão da Química, com mais uma dica ENEM pra vocês. E na dica de hoje, a gente vai falar sobre reações orgânicas, mas precisamente em reações de adição sobre a hidrogenação catalítica. Aqui eu trouxe uma dica pra vocês que vai falar sobre a relação entre o número de mols de hidrogênio que vai ser consumido numa reação e a quantidade de ligações pi que vão se quebrar ao longo dessa reação. Beleza? Então, a partir dessa relação, a gente pode cair pra dentro de um cálculo estequiométrico. Por exemplo, eu posso resolver uma questão de estequiometria, ou eu posso, talvez, determinar uma possível estrutura pra um composto orgânico. Beleza? Então, a gente vai ver essa proporção rapidão aqui. Depois eu vou fazer dois exemplos. Um com estequiometria e o outro com possível estrutura, possível determinação de uma estrutura de um composto orgânico. Beleza? Bora! Galera, o lance é o seguinte. Relação entre o número de mols de hidrogênio e o número de ligações pi que vão ser quebradas. Pessoal, eu tô falando mais precisamente de hidrogenação catalítica. Uma reação que vai acontecer mediante a adição de hidrogênio, vai entrar hidrogênio na parada, só que pro hidrogênio entrar, o carbono tem que abrir algumas ligações a mais. Que ligações são essas que vão ser disponibilizadas? Tivalências são essas que vão ser disponibilizadas. O carbono faz quatro ligações. Só que pra entrar mais um hidrogênio ali no carbono, ele tem que abrir mais uma ligação. E aí essa ligação vai ser aberta mediante a quebra de uma ligação pi. Beleza? Ele tem lá a dupla. Uma das duas ligações da dupla vai quebrar. Que ligação é essa? A ligação pi. Porque ela é mais fraca. Beleza? Então o lance é, na hidrogenação catalítica, você vai ter a adição de átomos de hidrogênio com a quebra de ligações pi. Mostrou? Não entendi. Aqui, dá uma refrescada. Eu tenho aqui um alceno, mais precisamente é o eteno, beleza? Porque tem dois átomos de carbono só. E aqui no eteno, entre esses dois carbonos, você tem uma ligação classificada como uma ligação dupla. Uma dessas duas ligações é a ligação pi. Botei aqui a de cima é a pi e a de baixo é a sigma. Caraca, o sigma ficou esquisitão aqui. Sigma. Pronto. Então a de baixo é a sigma e a de cima é a pi. Beleza? Bom, qual das duas vai quebrar? A ligação pi, porque energeticamente ela é mais fraca do que a ligação sigma. Beleza? Então o que vai rolar? Se a ligação pi quebra, se essa ligação aqui se romper, vai abrir uma valência nesse carbono aqui da direita, vai abrir uma valência aqui e vai abrir uma valência nesse carbono da esquerda. Beleza? O que vai rolar então? Aqui a gente tem H2. Vou desenhar o H2 aqui de uma outra forma. Vou desenhar ele assim, H ligado ao H. Beleza? O que vai acontecer aqui? Galera, um hidrogênio vai entrar nesse carbono de cá e o outro hidrogênio vai entrar no carbono de cá. Sacou? Cada hidrogênio vai ser adicionado a um desses dois átomos de carbono. E aí, do eteno, vou até escrever o nome aqui pra vocês, ó. Eteno, olha aí. Eteno, o en aqui caracterizando a ligação pi, beleza? A ligação dupla vai se transformar em etano, olha o en aqui, caracterizando que eu tenho apenas ligações simples entre carbonos. Então, repare, eu consumi um hidrogênio pra cada uma ligação pi que eu quebrei. Outro exemplo, aqui embaixo, só que agora com fórmula bastão. Mostrou que Ni é esse em cima da sete. Isso aqui, filho, é o níquel. É o nosso catalisador. Vou escrever aqui pra vocês, catalisador. Beleza? É o que vai possibilitar a reação acontecer com uma energia de ativação um pouco menor do que ela precisaria sem esse catalisador. Beleza? Ele facilita a ocorrência da reação. Beleza? Aqui embaixo a gente tem o propeno. Também tem uma ligação pi só no propeno, concorda? Vou só mostrar ela aqui pra você, ó. Ligação pi. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio vai quebrar essa ligação pi, entra um em cada carbono envolvido nessa ligação pi. Entra um hidrogênio pra cá e outro hidrogênio pra cá. Beleza? Tá aí. Rolou a reação de hidrogenação. Tranquilidade? Bom, hidrogenou. De propeno, nós vamos a propano. Beleza? Do alceno, a gente vai pro alcano. Pronto, tá aí, ó. Dois tracinhos. Formei o propano. Tranquilão? Dois reagentes, apenas um produto, configurando uma reação de adição. Show de bola? Maravilha, pessoal. Agora, o que você deve ter percebido aqui é que pra cada ligação pi que eu quebrei, eu usei um mol de hidrogênio, certo? Então, se eu tenho um mol de ligações pi, eu tenho um mol de hidrogênio. A proporção é de um pra um. A cada um mol desse composto, eu consumi um mol de hidrogênio. Mostrão? E se eu coloco um composto com duas ligações pi? Beleza, vamos lá. Um composto com duas ligações pi aqui, nesse pequeno espacinho. Vai lá, dá sim, tem espaço. Ó, eu vou pegar aqui um alca de eno. Beleza? Aqui, ó, uma dupla aqui, aqui e uma dupla aqui. O but 1,3 de eno, beleza? Ou buta 1,3 de eno. Aqui eu tenho uma dupla no carbono de número 1 e no carbono de número 3, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem dupla no 1 e dupla no 3. Então, é buta 1,3 de eno. Para quebrar essas duas ligações pi, eu preciso de 2 mols de H2. E aí? Do buta de eno. Deixa eu isolar essa reação aqui da de cima para eu não ficar com... Aê, beleza. Então, para cada 1 mol de buta de eno, eu preciso de 2 mols de hidrogênio. Por quê? Um hidrogênio quebra essa ligação pi e o outro hidrogênio quebra essa outra ligação pi. Tranquilidade? Então, eu precisei de 2 mols de hidrogênio para quebrar 2 mols de ligação pi. de buta 1,3 de eno, a gente vai ter como produto final o butano. Tudo bem? Vou até colocar a setinha aqui diagonalizada. Aí, ó. Os reagentes aqui em cima e o produto aqui embaixo. É! Então, se liga. Para 2 ligações pi, você tem 2 hidrogênios. Galera, eu creio que a relação tenha ficado muito clara agora para vocês. Para cada 1 mol de ligações pi que a gente quebra, a gente consome 1 mol de hidrogênio. Tranquilo? Então, anota isso. Essa é a nossa conclusão. A cada 1 mol de ligações pi quebradas, a gente vai ter o consumo de 1 mol de hidrogênio gasoso. Coloquei aqui, ó. 1 mol de ligações pi quebradas, 1 mol de hidrogênio gasoso consumido. Com base nisso, a gente pode cair para dentro do cálculo estequiométrico e a gente pode ainda determinar a possível estrutura de um composto orgânico. Vou sair da frente para você tirar o seu print e vou para esses dois exemplos junto com vocês. Vamos lá. E aí? Printou? Beleza? Bom, bora para os dois exemplos agora de como a gente vai aplicar essa relação entre o número de mols de hidrogênio consumido e o número de ligações pi quebradas. Bora! Bora para a primeira aplicação. Galera, a primeira é a seguinte. Eu vou aplicar essa relação na estequiometria. Eu quero o seguinte, ó. Qual será o volume de hidrogênio gasoso medido na CNTP necessário para a hidrogenação total de 16,4 gramas de ciclohexeno? E aí? Primeira coisa, eu preciso saber qual é a estrutura do ciclohexeno. E sabendo a estrutura do ciclohexeno, determinar qual é a equação que vai descrever essa reação. Beleza? Então, ciclohexeno, ciclo, cadeia fechada. X, X são seis átomos de carbono. Então, o EN aqui identifica para a gente uma insaturação, uma ligação pi. Então, vai ser um ciclo com seis carbonos de cadeia fechada e insaturado. Então, a reação vai ser exatamente essa aqui, ó. O ciclohexeno, um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos no ciclo. Beleza? Está aqui, ó. O ciclohexeno. Aqui eu fiz o ciclohexeno. Agora, o ciclohexeno, cadê? Ligação pi nele. Ah, eu vou mostrar um pouco. Coloquei a ligação pi do outro lado, coloquei em cima. Não tem problema. Colocou em qualquer uma dessas posições do anel aqui. Está valendo. O ciclohexeno. Beleza? Mais hidrogênio gasoso. De quantos hidrogênios eu preciso para fazer a quebra total? Aqui, H2 gasoso. Bom, se eu tenho só uma ligação pi, vou marcar ela aqui, ó. Tem apenas uma ligação pi, então eu só preciso de um mol de hidrogênio gasoso. Então, uma ligação pi, um mol de hidrogênio gasoso. Proporção de um para um, certo? Então, o ciclohexeno vai ser hidrogenado e vai virar, vou quebrar essa ligação pi, ele vai virar o ciclohexano. Está lá. Ciclohexano. Aí, ó. Para cada um mol de ciclohexeno, eu consumo um mol de hidrogênio formando um mol de ciclohexano. Então, a proporção nós já sabemos que é de um para um. Uma ligação pi, um mol de hidrogênio. Safo. Tranquilo. Vamos para dentro, então, da fórmula e a massa lá do ciclohexeno. Afinal de contas, a gente quer relacionar o hidrogênio em volume. Olha aí, ó. O volume de H2 medido no SNTP necessário para a hidrogenação total de 16,4 gramas de ciclohexeno. Aqui, ó. O ciclohexeno eu escrevi em massa. Beleza? Então, hidrogênio em volume com ciclohexeno em massa. E para saber a relação de massa, eu preciso da fórmula molecular para saber qual é a massa molar do ciclohexeno. Vamos nessa? Bora determinar a fórmula molecular dele? Quantos carbonos são? 6, né? Já vou apontar aqui a fórmula C6H. Quantos hidrogênios vão ser? Bom, eu acho que vão ser 10. Por quê? Se ele fosse um alcano com 6 carbonos, seria C6H14. Lembra daquele esquema de fórmula mínima? De fórmula geral? Enfim. Os hidrocarbonetos, todos eles têm uma fórmula geral, que é aquela CNH2N mais 2, certo? Os hidrocarbonetos do tipo alcano. Aí os hidrocarbonetos do tipo alceno. CNH2N só. Por quê? Do alcano para o alceno, você tira 2 hidrogênios para botar uma ligação pi. Beleza? Então, já pensei no seguinte aqui. Como esse cara é um cicloalceno, parte lá do alcano. Qual é a fórmula geral? CNH2N mais 2. Então, seria C6H14. Só que, para chegar a um cicloalceno, eu tenho que fechar a cadeia e adicionar uma ligação pi. Então, fechei a cadeia. Eu já tiro 2 hidrogênios. Coloquei uma ligação pi. Tiro mais 2 hidrogênios. Então, tem que tirar quantos no total? 4 hidrogênios. Então, a fórmula geral do alcano é CNH2N mais 2. A fórmula geral, então, do cicloalceno vai ser CNH2N menos 2. Porque era CNH2N mais 2. Você tirou 4 hidrogênios, fica CNH2N menos 2. Foi ou não? Beleza? Então, aqui, por que eu acho que vão ser 10 hidrogênios? C6H10, 2 vezes 6, 12, menos 2, vai dar quanto? 10. C6H10. Bora ver se deu certo? Vamos lá. Então, aqui, bora contar. Tem 6 carbonos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbono já está tranquilo, a gente já tinha contado. Hidrogênio tem um só nesse carbono e um nesse aqui. Nesse tem dois, por quê? Porque ele está fazendo duas ligações. Enquanto esse de cá está fazendo uma, duas com a π, três aqui. Então, tem um hidrogênio só nesse carbono de cá. Um, um hidrogênio, dois. Todos os outros carbonos têm dois. Dois hidrogênios, dois hidrogênios, dois hidrogênios. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ha! C6H10. Ah, moleque! C6H10. Tudo bem? Então, bora para a massa molar desse cara aqui. Já sei a fórmula molecular. Bora para a massa molar? Cada carbono, lembra aí junto comigo, fera. Cada carbono vale quanto? 12. Cada hidrogênio vale quanto? 1. Então, 6 vezes 12. Bora fazer a massa molar. 6 vezes 12, mais 10 hidrogênios, vezes 1 de cada hidrogênio. Quanto é que vai dar isso? 6 vezes 2 dá 72, mais 10, 82 gramas por mol. Pronto, está aqui a massa molar do cicloxeno. Já sei a massa molar do cicloxeno. Agora, de posse da massa molar, o que eu tenho que fazer? A estequiometria. Para fechar a questão, vamos embora. Qual é a proporção entre o hidrogênio e cicloxeno? Você já sabe, você já está ligado ali, que a cada 1 mol de cicloxeno, vou botar aqui de ciclox só, a gente tem um consumo de 1 mol de hidrogênio. Por quê? O cicloxeno só tem uma ligação pi, então 1 mol de cicloxeno tem 1 mol de ligações pi, logo, para cada mol de ligações pi, eu preciso só de 1 mol de hidrogênio para fazer essa quebra. Tranquilo. Então, a proporção é de 1 para 1. Mas, eu vou escrever o cicloxeno em massa, vou colocar aqui, vou escrever cicloxeno em massa e o hidrogênio em volume nas CNTP, beleza? Está fechada a proporção? Está fechadaça, já era? Então, fechei a proporção, o que eu tenho que fazer agora? Reescreva a proporção dentro das unidades adequadas para fazer aqui a minha estequiometria. Bora! 1 mol de cicloxeno em massa, você acabou de calcular comigo, vale 82 gramas. Então, a cada 82 gramas de cicloxeno, a gente vai ter a formação de 1 mol de hidrogênio gasoso medido na CNTP em volume 22,4 litros de hidrogênio. Lembrou? 1 mol de todo e qualquer gás ideal na CNTP vai ocupar um volume de 22,4 litros. Mostrão, tem prova que considera 23, tem prova que considera 25. O que eu faço, Mostrão? Galera, o valor padrão é 22,4. A prova te forneceu um valor? Considera o valor da prova, beleza? Provavelmente a prova, a banca da prova vai trabalhar com 22,4. Ah, trabalha com 22,7, 23. Sem problema nenhum. Usa os dados fornecidos pela banca da prova. Tudo bem? A banca há de ser respeitada. Vamos lá. Então, 82 gramas de cicloxeno, 22,4 litros de hidrogênio, que é o valor padrão. A gente está adotando trabalhar com esse valor aqui. 82 para 22,4. A gente quer saber qual vai ser o volume de hidrogênio, X, aqui debaixo do hidrogênio, para hidrogenar quanto? 16,4 gramas de ciclox. Galera, percebeu a proporção ali já? Você já percebeu? Tenho certeza que já... Galera, aqui a proporção é a seguinte. De 82 para 16,4, daqui para cá, repare que 164 é o dobro de 82. Sim. Então, a gente daqui para cá multiplicou por 2. Mas eu não quero que dê 164. Eu quero que dê 16,4. Então, além de multiplicar por 2, eu tenho que dividir por 10. Então, multiplico por 2, divido por 10 para achar o resultado final. Daqui para cá, eu faço a mesma coisa. Multiplico por 2, divido por 10. Ou divido por 5 direto, tanto faz. Eu prefiro multiplicar por 2 e dividir por 10. Aqui, nossa resposta final vai dar quanto? Vou botar aqui já, X é igual a 22,4 vezes 2, 44,8. Dividido por 10, 4,48 litros de hidrogênio gasoso. Está lá, nossa resposta final. 4,48 litros de hidrogênio gasoso. E aí? Fácil, não é? Tranquilidade? Então, galera. Ah, mostrão, mas e se fossem 2 ligações pi? Ué, proporções tequiométricas só iriam mudar um pouquinho. Em vez de ser de 1 para 1, seria de 1 para 2. 1 mol do seu composto orgânico para cada 2 mols de hidrogênio. A relação é essa. A cada mol de hidrogênio, você tem 1 mol de ligações pi sendo quebradas. 5 mols de ligação pi. 5 mols de hidrogênio para quebrar tudo. Tranquilo? Tira seu print aí, vai lá. E aí? Printou? Maravilha. Bom, a estequiometria já foi. A outra forma de aplicação que eu falei para vocês foi sobre como você poderia determinar uma possível estrutura do composto orgânico só com base no número de mols de hidrogênio que vai ser consumido. E aí? Bora para esse próximo exemplo? Partiu. Bora para a análise estrutural aqui. Pessoal, o lance é o seguinte. Quando a gente quer relacionar a estrutura com a quantidade de hidrogênio que foi consumido, vai rolar uma estequiometria também. Só que você tem que ficar ligado à nomenclatura em quantas ligações pi o seu composto orgânico tem. Sabendo dessa relação, você pode determinar qual é a possível estrutura para o composto orgânico em questão. Beleza? Olha só. O problema aqui traz o seguinte. Sabendo-se que a hidrogenação total de 0,05 mols de hidrocarboneto consumiu 2,24 litros de hidrogênio medido na CNTP, determine qual dos compostos a seguir poderia ser o reagente em questão. E aí eu vou ter quatro alternativas só para caber nesse espacinho. Buteno, etino, ciclohexano e propeno. De cara, você já vai descartar quem aqui? A gente já descarta de cara o ciclohexano. O ciclohexano já está fora. Por quê? O ciclohexano aqui no final, então não tem ligação pi, ele só tem ligação sigma entre carbonos. Então o ciclohexano está fora, porque o an indica que você só tem ligação simples entre átomos de carbono. Então já está fora aqui das nossas possibilidades. Buteno, etino e propeno têm ligações pi. Só que o buteno aqui, em, ele tem apenas uma ligação pi. Vou colocar aqui, uma ligação pi. O etino, em, indica que eu tenho uma tripla entre carbonos. Então na ligação tripla, você tem uma sigma e duas pis. Tem duas ligações pi no etino. E no propeno, o en aqui indica que a gente tem uma ligação pi. Tudo certo? Tranquilo? Vamos para dentro então. Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber é o número de mols de hidrogênio que foi consumido, certo? Com relação ao número de mols de hidrocarboneto. Pessoal, o lance é o seguinte, 0,005 mols do hidrocarboneto, vou chamar aqui de HC, para não escrever hidrocarboneto gigante, né? 0,05 mols do hidrocarboneto é o suficiente para consumir 2,24 litros de hidrogênio, beleza? Então, quando a gente consome 1 mol desse hidrocarboneto, quantos litros de hidrogênio a gente consome? Beleza. X é igual a quanto? Ué, daqui para cá, a gente vai multiplicar por 20, concorda comigo? Por que por 20? 0,05 vezes 2 vai dar 0,1. Então 0,1 vezes 10 vai dar 1. Então daqui para cá eu também vou multiplicar por 20. Daqui para cá, vezes 20. Bom, 22,4 vai dar 4,48 vezes 2, né? 22,4. Já fiz aqui a conta direta. 22, 2,24 na verdade, vezes 10 dá 22,4 vezes 2 dá 44,8. Agora sim, 44,8 litros de hidrogênio. Epa, epa, epa. Então, 44,8 litros de hidrogênio. Pessoal, o lance é o seguinte, a gente sabe que para cada 1 mol de ligações pi, quantos mols de hidrogênio são consumidos? 22,4 litros, ou seja, 1 mol de hidrogênio gasoso, concorda comigo? Então, vou escrever isso aqui para você, para a gente descobrir o número de mols de ligação pi. A cada 1 mol de ligações pi, a gente tem 1 mol de hidrogênio, ou seja, 22,4 litros de H2. Concorda comigo? Olha aí, então, quantos mols de ligação pi a gente tem nesse composto? Sabendo-se que a gente consumiu quanto? Quanto aqui, fala para mim, 22,4 é o que eu já tinha. 44,8 litros de H2. Ahá, é o que a gente tem sendo consumido na reação. Ah, beleza, agora sim, hein? Galera, daqui para cá, eu multipliquei por quanto? Por 2. Daqui para cá, esquece esse meio aqui, esse meio foi só para fazer a relação, fazer a ponte entre essa grandeza aqui e a outra de lá. Foi só para fazer a ponte entre essas duas aqui. Foi só para fazer essa ponte. Esse 1 mol de hidrogênio aqui não vai ter relevância agora. Então, 1 mol de ligação pi, 22,4 litros de hidrogênio. Para 44,8x, x é igual a 2 mols de ligações pi. Pronto, está aí. Então, para 1 mol daquele hidrocarboneto, a gente vai consumir quanto? A gente vai consumir 2 mols de ligação pi. Foi ou não foi? Vou recapitular, galera. 0,05 mol do hidrocarboneto consumiu esse volume de hidrogênio. Isso a questão já falou para mim, beleza? Agora, para 1 mol do hidrocarboneto, eu tenho 44,8 litros de hidrogênio. Então, 1 mol daquele hidrocarboneto, para ser consumido, para todas as suas ligações pi serem consumidas, vai consumir 44,8 litros de hidrogênio. Beleza. Vamos associar esse volume de hidrogênio agora com ligações pi. Você sabe que para cada mol de ligação pi é 1 mol de hidrogênio. Ou seja, como eu estou falando em questão de volume aqui, 1 mol de hidrogênio, 22,4 litros de hidrogênio seriam consumidos. Mas, aqui você tem um consumo de 44,8 litros de hidrogênio. Se eu tenho um consumo de 44,8 litros de hidrogênio, é só multiplicar aqui por 2. Eu tenho, então, nesse hidrocarboneto, 2 mols de ligação pi. Então, só pode ser quem? O etino. Porque o etino tem duas ligações pi. Como assim, monstrão? Aqui, galera. Ó, etino. Bora lá determinar aqui a estrutura do etino. O etino seria, ó, um hidrogênio ligado a um carbono, ligado a outro carbono por uma tripla ligação carbono-hidrogênio. Tá aí, galera. A gente tem duas ligações pi aqui, ó. Ligação pi, ligação pi. Foi ou não foi? Então, para consumir todas as ligações pi de 1 mol de etino, eu preciso de 2 mols de hidrogênio. Porque aqui eu possuo duas ligações pi. Se a gente tivesse o buteno ou o propeno, a gente só teria uma ligação pi para ser quebrada. Então, só precisaríamos de 1 mol de hidrogênio gasoso. Por exemplo, buteno. No buteno, aqui, ó, buteno. Vou escrever aqui, buteno. Tá aí, ó. No buteno, a gente teria isso, ó, um, dois, três, quatro. Ou but 1 eno, ou but 2 eno. Tanto faz. Vou botar aqui o 1 buteno, ou but 1 eno. Tranquilo? No but 1 eno, a gente teria a dupla aqui. Tudo bem? No but 2 eno, a dupla, independente de qual fosse a posição da ligação pi no buteno, eu teria 1 mol de hidrogênio apenas, sendo necessário para quebrar essa única ligação pi daqui. Então, o buteno tá fora. Vou apagar ele aqui. Foi. Nosso composto de interesse aqui, então, é o etino. Também conhecido como acetileno. Tranquilo? Tira seu print aí. E aí? Printou? Beleza? Galera, mais uma vez, obrigado pelo carinho e pela confiança de vocês. Espero que essa dica e nem possa ter te ajudado. E mais, que ela tenha ajudado você a chegar um pouquinho mais perto do seu objetivo. Beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.